E que tal você viver num bairro planejado, entre a Moca e o Tatauapé, com todas as facilidades, morando muito bem, com toda a infraestrutura, e olha gente, é o Projeto Viver. Convido você pra vir conhecer o projeto, que é sensacional, tá? Vem conhecer o apartamento modelo decorado, são apartamentos de 2 e 3 dormitórios, são só 4 apartamentos por andar, 16 andares, e com toda a infraestrutura que você precisa pra morar muito bem com a sua família. Fica aqui na Avenida Celso Garcia, pertinho da Salim Faramaluf, Alcântara Machado, mais conhecida como Rádio Oeste, acesso fácil pra marginal Tietê. No empreendimento você tem toda a infraestrutura de lazer, em cada prédio você vai ter, são 2 salões de festas, 2 salões de jogos, berçário, 2 churrasqueiras próximos aos salões de festa, e na área do empreendimento, que é um empreendimento fechado com segurança 24 horas, você tem playground, lanchonete, complexo com churrasqueiras, quadras poliesportivas, campo de futebol, seu site, e muito mais, são 61 mil metros quadrados de área pra você, tá? É um bairro planejado pra você e sua família morarem muito bem. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, como eu falei, preço a partir de 57 mil reais à vista, você pode fazer um financiamento com sistema financeiro de habitação, mensais durante a obra de 350 reais. Término das obras, agora em fevereiro de 2002. Quando estiver pronto, vai estar assim, ó. Por enquanto, tá desse jeito aqui, obras em ritmo acelerado, venha viver muito bem num bairro planejado. Inclusive com um complexo, aqui, a sua disposição, um complexo comercial, aqui um centro comercial integrado, o condomínio não está dentro, mas está integrado. Avenida Celso Garcia, número 1907, no Belém, incorporação em par, vendas Itaplão, telefone ao 2927994. Não perca tempo e venha viver um bairro planejado entre a MOC e o Tatuapé, e tenha todas as facilidades morando bem ao seu lado. Vem Correndo, Vem Correndo, Projeto Viver.